Música Sou o Lucas Perri, tenho 24 anos, sou o novo goleiro do Botafogo. Sou um goleiro que gosta de sair jogando com os pés, gosta de sair do gol, procura passar confiança e ajudar o time. A gente sempre teve a ideia que era um projeto espetacular, olhando de fora, um projeto espetacular, muito ambicioso e que eu tenho certeza que vai ter muitos frutos bons. Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, fiquei muito ansioso para que se concretizasse realmente a negociação, que eu pudesse vir. E cara, estou muito feliz, muito esperançoso que eu vou fazer um grande trabalho aqui. Agradeço a confiança da torcida, espero aproveitar as oportunidades que eu tiver. A escola do Botafogo é muito respeitada em relação a goleiros. Teve o Jefferson, que foi para a Copa do Mundo, que teve muito sucesso, o Gatito, que tem sucesso até hoje. E é um grande goleiro e espero aprender muito aqui. E é um grande goleiro.